Aí caraca! Até quem aqui consiga conhecer essa p***? Eu acho mais respeito com o Josias, tudo bem Josias? Olá amiguinho, que alegria estar aqui com vocês! Foi me atraque, você é meu amiguinho! Eu sou seu amiguinho! Mas eu não gosto muito de amigos, porque eu mato eles de como? Com salaminho!